Eu acho que isso vai arder um pouco. Tudo bem, eu aguento. Ai, como dói, deixa eu sentar. Se você acha que vai desmaiar, é só abaixar a cabeça, tá bom? Ai, como dói isso. Não dá pra ficar quieto? Ai, devagar, essa droga dói. Desculpe, eu não posso fazer nada. Não pode estar ardendo tanto. Quietinho, quietinho. Passa aqui, passa. Eu sei, eu sei. Nossa, você parece criança. Nossa, eu sou criança. Ele me pegou, né? Você teve sorte de estar usando suéter e jaqueta. É, eu tive muita sorte. Pronto. Você não é tão bobo quanto eu pensei que fosse. Pronto, tudo prontinho. Bom dia. Bom dia. Eu fiz uma coisa ilegal no seu caso. Olha, eu sei que ninguém mais tem valores hoje em dia. Psiquiatras dormem com as pacientes. Os advogados dormem com as clientes. Os professores com as alunas. Eu sei, eu não sou nenhuma santa. Mas eu... Eu estou achando muito difícil fingir que o seu caso é igual a todos os outros. Eu sou inocente. Não faça escândalo. Você quer me excluir do foro judicial? Deixa eu explicar, tá bom? O presidente distribuiu 30 pares dessas abotoaduras de presente de Natal no dia 15. Deu uma porção para o ministro da Justiça, Paul Gray. Bom, eu conheço uma garota que trabalha no gabinete dele. E ela me disse que ele chamou duas das secretárias do departamento para fazer serão. E uma delas era Elizabeth Quinn. Mas e daí? Só porque ela trabalhou para ele, ele é o assassino? Quer me dar a abotoadura? Que se dane a abotoadura? O que você está me pedindo é terminantemente ilegal. Vai deixar o seu cliente ser condenado porque quer respeitar as leis? Não, eu faria qualquer coisa por ele. Eu sou a única esperança que ele tem. Mas eu não vou infringir a lei. Tá bom. Se ele matou, eu volto culpado. Se não, não quero esse peso na consciência. Se ele matou, eu vou te dar a abotoadura. Sente-se, Sr. Riley. Srta Riley, eu quero falar com a Srta. Agora? Agora. Sente-se, Srta Riley. Eu a vi outro dia no estacionamento. Tive a impressão de que estava conversando com um dos jurados. A Srta. teve contato com algum dos jurados? Não. Terei que aceitar sua palavra Estou muito decepcionado, Srita Riley Já ouvi falar a seu respeito Mas sua defesa tem sido fraca e seu comportamento pouco profissional Bom, eu estou frustrada, Meritíssimo Porque eu não tenho testemunhas Nem ninguém que confirme a história do meu cliente E não conto com a única testemunha potencial Então eu preciso muito de adiamento Por favor, Srita, nós já discutimos isso A resposta é não Mas Meritíssimo, ontem à noite Michael Guthrie falou comigo e me disse coisas que Que me convenceram que se ele não é o verdadeiro suspeito Então ele viu quem é E acha que ele identificará o assassino? Acho que sim Por que será que quando a defesa está com problemas Sempre aparece o verdadeiro suspeito? Eu realmente gostaria de ajudá-la Mas creio que estaria sendo imprudente Se lhe garantisse um adiamento só porque sua defesa é fraca Sua dedicação é louvável Mas não se prontifique a sacrificar sua integridade Porque eu estou lhe avisando Se eu descobrir qualquer irregularidade Eu excluo do tribunal E há processo por subornar jurados Obrigado a todos por terem vindo Muito obrigado